Oi meus brilhantes, tudo bom? Como é que tá vocês meninas? O que é que vocês estão fazendo aí nesse feriadão todo? Tem muita gente que tá indo à praia, tem muita gente que tá passeando, tem muita gente que vai, talvez, né gente, visitar, deixa eu parar um minuto aqui, talvez alguém vá visitar aqueles que partiram, né? Eu não vou gente, eu não vou visitar, não vou, desfinados, eu não vou sair. Se eu tiver de fazer alguma oração, vou fazer em casa mesmo, pelo menos pedir luz e paz pra quem tiver partido, né? E pedir a Deus pra nos proteger de tudo, porque cada dia a mais eu tô assim, meia desiludida com isso aí, sabe gente? E quando tu pensa que o negócio tá acalmando, aí o negócio volta e vê lá na Europa, minha filha disse que tem mais de quatro mil casos por dia lá em Portugal, tinha acalmado tudo, aí ó, eu não sei. Tomara que que já chegue janeiro com essa vacina, que pelo menos a gente, né? Fique com mais tranquilidade, não é isso, gente? Mas, então, deixa eu contar as novidades pra vocês. Ontem eu recebi uma... um compartilhamento de um amigo meu, o Beto Alencar, lá de Tocantins. Ele me compartilhou a live da Franciele Colatino. É uma sobrinha lá de Marcelino, do Edson, do pessoal lá. Ela é filha de uma das irmãs gêmeas do seu Edson. Seu Edson tem duas irmãs que são gêmeas. Mas, gente, daí eu fiquei, quando eu cheguei na live, eu fiquei na moita, né? Mas como eu tenho a minha cara, minha cara é de pau, já me disseram até que iam me dar óleo de peroba, mas eu já disse que não precisava ninguém mandar, porque eu sempre tenho óleo de peroba, que é uma coisa que eu adoro passar nos meus móveis, é óleo de peroba. Porque além do brilho, da proteção que dá os móveis, é muito bom. Adoro, eu adoro o cheirinho dele. Aí eu digo, eu vou entrar. A Madu vai entrar. Aí botei lá. Boa noite a todos da live. É, botei boa noite a todos da live. Daí, gente, vocês não sabem. Quando a Franciele olhou assim, que viu meu nome, ela ficou calada e disse, aí bateu assim no marido dela e disse, olha quem tá aí. Aí ele olhou, ô, dona Madu, seja bem-vinda. É a primeira vez que a senhora tá aqui, blá, blá, blá. Gente, mais ou menos fui bem recebida. A Franciele, ela ficou meia, né? Aí tinha uma tal de mel. Eu não vou dizer o sobrenome dela, não, porque ela pode ter canal. E esse biscoito eu não vou dar. Aí ela botou, a Madu Fofoqueira tá aqui. E ninguém respondeu. Um tempo depois ela botou, a Madu Fofoqueira tá aqui. Aí eu respondi. Eu disse, mel, eu estou aqui, sim. Mas eu só faço fofoca de gente importante. De gente que eu não sei nem quem é. É porque não tem significância nenhuma. Mulher. Gente, ó. Aí tinha o seu Ricardo, um sobrenome meio esquisito, disse assim pra ela, ó. deixar quieta, mel. É porque ele sabia que, né? Eu não vou parar. Claro que eu não ia abrir barraco na live de ninguém, porque, gente, eu não sou disso. Mas a dona da live, o dono da live, me receberam bem? O que é? Todo mundo me recebeu bem, todo mundo. Tinha os que não gostaram da minha presença, não falaram nada, mas teve uns três ou quatro que estavam lá, que me conheciam, que me deram oi, Madu, que me chamaram de rainha, Madu. Que coisa boa, né? E é isso aí. Só tinha essa mel aí, casca grossa, me chamando de fofoqueira só. Mas eu só faço fofoca de gente importante, gente insignificante pra mim não existe. Bem nos dedos, né, gente? Claro que não existe gente insignificante, mas é que, assim, ó, ela tava me provocando. Como é que eu vou fazer visita a live de alguém e vou entrar em briga? De jeito nenhum. Se ela quisesse continuar, com certeza, gente, eu teria saído. E outra coisa hoje, gente, o seu Golbel começou a mudança pra casa nova. É! Seu Golbel tá feliz da vida. Agora eu não sei o que diabo que ele vai fazer ali naquela casa. Que é numa ruazinha estreita, não tem nada o que fazer, um homem que vive negócio de plantação, que vive com negócio de caçar lenha pra cozinhar, cozinhando em fogão a lenha e pra cidade. Não sei. Olha, não vai se dar bem. Mas tô muito feliz ver o seu Golbel ganhou do seu Torres, né? Ô, seu Torres é tão bonzinho. Seu Torres, né? Seu Edson, seu... seu... é... seu Golbel, né? É... Playboy. Seu Torres é muito bonzinho, né? Gente, seu Torres é umas costas largas que, ó, que presenteia todo mundo, ó. Muito, muito. Ele tem assim, gente, ó, pra dar, pra dar. o homem tem dinheiro que sai pela culatra. É só ele ir com a cara de uma... Ô, seu Torres, vai com a minha cara, homem, olha aqui. Ô, meu Deus do céu. Ô, seu Golbel, mas fora as brincadeiras, tô muito contente mesmo pela sua mudança. É... Sei que o senhor ganhou a sua casa, um pouco o senhor também, né? Participou com... com as despesas, graças a Deus. É... Ganhou a sua geladeirinha, ganhou o seu fogãozinho, né? Agora, o homem do céu me diz uma coisa, o que é que tu vai fazer naquela enorme casa sozinho, homem? Sozinho, criatura. Bom, a Franciene, é Franciene, né? Ferreira, não vai sair da tua casa. Porque assim, ela tá fazendo um vídeo contigo, porque tu tá com quase 20 mil, né? 20 mil inscritos. Ela tá começando. Então, ela vai te ajudar, que é pra comer teus inscritos, rapaz. Tu ainda não entendeu isso? Franciene, né? Franciene Ferreira. Ela tá contigo fazendo comida pra ti naquelas risadinhas todas como quem é no comiqueto. É pra comer teus inscritos, rapaz. Tu não entendeu? É isso mesmo. Ela começou, ela começou não tem dois meses. Já tá com, parece que ela já tá com cinco mil, não me lembro bem. Mas a mulher não tem, não tem, é cozinhando pra ti, é fazendo peixe pra ti, é tratando peixe pra ti. Homem do céu! Abra do olho, daqui a pouco tu fecha teu canal e ela tá com teus inscritos tudo, criatura. Ela não tá contigo por amizade, não. Ela gosta de ti, claro que ela gosta de ti. Mas ela tá contigo é por interesse, homem. E essa outra também, essa Lúcia, né? Acho que é Lúcia, sei lá. É outra também, não tá contigo porque é boazinha, não. É por teus inscritos ir lá pra elas. Ó, esse aqui, ó, é irmão desse aqui, ó. Quando elas foram, eu já, quando elas estão voltando, é, quando elas vão, eu já tô voltando há muito tempo. Ih! Gobel, abre do olho, Gobel. Mas, rapaz, não precisa cama, não. Tu disse que tava faltando a cama. Cama pra quê, homem? Bota umas redes naquele ao pé, bota a rede, de preferência sem óleo nos armadouros pra fazer aquele barulho. É isso aí, seu Gobel. Muito boa a sua casa, parabéns, que Deus te proteja, viu? É, faço minhas resenhas sim, falo do que tá errado sim, é, mas na hora de parabenizar alguém por alguma coisa boa, eu também estou aqui para parabenizar. O senhor já tem idade realmente de ter uma coisinha melhor, de... Homem, se você não tiver casado, bote aquela casa no nome da sua irmã, mas sem ninguém saber, porque se souberem, vão querer lhe matar pra ficar com o negócio. Tá bom, rapaz? Parabéns, seu Gobel. Tudo de bom pro senhor. Ah, quando o senhor ver a Silene, diga pra ela que a Maduprado, ó, tá torcendo por ela, viu? Me diga aí como é que tá os peixes lá, do parente lá da Silene, tá bom? Beijo pro senhor, seu Gobel, tudo de bom. Gente, meus brilhantes pra vocês, um bom fim de semana, uma boa tarde, segunda-feira eu volto, tá bom? Talvez se tiver alguma coisa interessante no domingo, eu passe pra vocês. Mas por hoje é só. Tô com cara de sono, né? Tô. Fui dormir tarde, ontem nós fizemos um churrasquinho aqui em casa pra mim comemorar os meus 8K. Só que o seguinte, é, é, começou a vir um, veio um pessoal aqui, amigo da minha, da minha filha, só um casal, né? mas eu não conhecia. E quando eu fui lá com meu celular, a criatura, ai, eu não quero aparecer, eu não, tá? Eu só olhei pra minha filha com uma cara assim de quem queria engolir ela. Porque aquela visita eu não convidei. Quando eu convido, eu convido, mas aquela visita era da minha filha, mas o churrasco era meu. Eu não convidei. Mas a mulher chegou pra comer, eu também não ia deixar de dar, né? Churrasco pra mulher. Mas acabei perdendo a minha festa. Eu ia fazer uma comemoraçãozinha ali, eu, meu esposo, minha filha, minha neta, meu gerro. Eu fiz um churrasquinho, mas não gostei muito, não. Não filmei nada. Fiquei até brava, se vocês querem saber. Fiquei de bate-papo com um amigo nosso, a nossa, até tarde, dormi e tomei o meu speck, que é um antialérgico, que eu, olha aqui, é tomar o bicho da erruba, mas dormi até, eu acho que umas nove horas da manhã. Aí hoje de manhã, pelei a minha cadela. Cortei, piquei os cabelos dela tudo assim, e a cadela tá véia, e a cadela rezala assim, um cheiro, um cheiro ruim, sabe? isso que eu dou banho nela sempre, pá, não, né? E aí eu digo, quer saber de uma coisa? Vou arrancar, arrancar. Cortei os cabelos dela, tudinho, mas cortei. Terminei de cortar, tive que tomar um doflex, porque a coluna véia também se estribuchou. Aí, esquentei uma água, porque eu não dou banho nela na água fria, né, gente? Porque, sabe como é que é? Velha que nem criança, tem que cuidar. Minha cadelinha é velhinha, ela tem umas tossezinhas de noite, né? Então, eu não quero também prejudicar meu bichinho. Então, eu dei um banho nela, mas um banho assim, ó, aí ela se tremia toda. Aí, eu aproveitei que ela tava se tremendo, cortei as unhas dela, dei o almoço, ela tá dormindo. Agora, ela dorme assim, ó, o resto do dia. Quando for lá, pelas oito horas da noite, eu tenho que dar, é, um remedinho pra dor, que ela sempre tem dor de ouvido. E aí, deu. E foi esse o meu dia. Agora, eu tô deitada aqui, vou tirar um cochilinho, eu acho que é umas três horas da tarde, nem sei, mas não faz muito tempo que eu almocei, não. E é isso aí, eu digo, eu vou passar alguma coisa pros meus brilhantes. Tá bom, meus amores? Olha a minha cara de sono. Pode olhar meus olhos, tá pequeno, tá pequeno, é de sono mesmo. Tá bom, meus brilhantes? Fui, um bom fim de semana pra vocês, tá bom? Beijo, vou fazer minhas unhas também. Tchau.